Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Hoje Notícias desta sexta-feira. Tudo bem, Nielton? Tudo bem, Raquel. Olá, internautas do Hoje News. E vamos de informações. E o projeto que inclui líderes religiosos na lista de prioridades da vacinação contra a Covid-19 já começou com polêmica. Esse projeto é do deputado Rafael Gouveia. Nielton, mas para o Ministério Público, essa proposta é ilegal, né? Isso, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, com a instância aqui em Goiás, e a Defensoria Pública entraram com a representação contra esse projeto. O deputado, nesta manhã, disse que é uma perseguição a esses líderes religiosos. A gente sabe que há todos ali uns grupos de prioritários, que são idosas, pessoas com doenças, acamadas. E agora também entrou grupos de policiais, que fazem esse trabalho diretamente de combate ao crime e tudo. Eles entraram também nesse grupo e, além disso, devem entrar também os professores. Agora, a gente não sabe qual que é o motivo desse deputado, que é pastor também, de estar incluindo líderes religiosos, né? De uma vez que eles não têm esse contato tão direto com essas pessoas, né? Que eles podem fazer atendimento, sim, espirituais podem, até pelas redes sociais, que muitos já fazem, né? Cultos, missas, pela internet, né? Então, não tem como, né? Colocar eles. E outra coisa também que a Defensoria e o Ministério Público alegaram, que isso é de orçada do Poder Executivo, não do Poder Legislativo, né? De interferir de quem vai ser prioritário na vacinação, Raquel. É, complicado, né? E falando em pandemia, a pandemia tem afetado diretamente os brasileiros economicamente. Só as rentas das famílias encolheu 5% e o endividamento subiu 10%. É um momento bem delicado, né, Nielto? Porque a pandemia afetou vários setores, né? Isso, Raquel. É, porque além do desemprego, né? Que a gente tem cerca de 14 milhões de brasileiros sem trabalho na informalidade, a gente teve também essas medidas do governo de redução de cargas horárias, com isso também redução de salários. Então, muitas pessoas tiverem a sua renda mensal, né? O seu orçamento reduzido por causa dessas medidas. Então, o que as pessoas fazem? Acaba entrando no crédito, no cartão de crédito, e vai arrolando nessa dívida, né? Então, houve essa pesquisa, né? É a manchete do jornal O Hoje, né? Dessa sexta-feira, com essas famílias, né? Que já chega aí a 5%, né? E 33% do produto interno bruto. Então, assim, é um endividamento muito alto, Raquel. 33% de toda a produção do país, né? Está como dívidas. Então, né? O que os especialistas aconselham é a pessoa pisar um pouco no freio, né? Reduzir algumas coisas que são supérfluas, né? Então, assim, e ver o que é possível cortar no orçamento familiar. Apesar que as famílias já cortam os gastos, agora cortar mais, né? Acho que eu acredito que vai ficar bem complicado. Mas, falando em vacinação, os municípios só receberão novas doses da vacina agora, depois de darem baixa 100% no Ministério da Saúde. Isso deve ser devido também a esses desvios de vacina, porque aqui em Goiânia, principalmente, tem sido muito frequente, né, Nielton? Isso, Raquel. Porque os municípios, quando eles recebem essa vacina, eles recebem via um painel de controle de quanto aquele município está recebendo dessas doses. E esses municípios, ao aplicarem essas vacinas, eles também devem informar quantas pessoas que foram vacinadas, né? E a gente está tendo aqui, né, que inclusive foi uma das matérias também do Jornal Impresso, do Jornal Hoje, que também está no nosso site, né, hoje.com, é que em Goiânia lidera, né, essas informações de vacinas trocadas, né? Ou seja, está aplicando outros tipos de vacinas, não a vacina contra a Covid. Mas, segundo a Prefeitura, há erro de informações. Então, o que acontece, Raquel? Além desses municípios terem que informar nesse painel as vacinas que estão sendo aplicadas, muitas estão informando errado o que está acontecendo na capital. Informa, na hora de digitar lá, eles estão fazendo as informações, constando informações erradas. Isso está prejudicando muito. Uma outra questão, Raquel, é que os especialistas estão falando, assim, que as pessoas tomarem cuidado, né? Se você tomar uma vacina de Coronavac, você deve tomar a segunda dose da Coronavac, não de um outro tipo de vacina. Então, assim, porque até as prefeituras, eles não estão tendo nessa, como organizar qual a vacina que a pessoa está tomando. Então, a pessoa vai lá tomar Coronavac, depois vai lá tomar Pfizer. Então, assim, eles estão pedindo para a pessoa não fazer isso, porque não tem pesquisa de como está sendo essa imunização. E outra coisa, você toma dois tipos de vacina... Porque são fabricantes diferentes, né? E você atrapalha a outra pessoa de tomar, né? Então, assim, como é que está chegando agora a vacina Pfizer, está chegando a AstraZeneca? Então, assim, se você tomar a Coronavac, você repete a Coronavac. É, porque tem vacina também que a primeira dose, vamos supor, a pessoa toma a primeira dose hoje, depois só três meses para tomar a segunda dose, né? Então, tem que ter esse controle mesmo, né? Para não trazer complicação, né? Isso. E deixar também para os outros que estão precisando vacinar, né? E voltamos a qualquer momento com mais informações. Nelto, obrigada pelas informações. Obrigado a você, obrigado aos nossos internautas, né? Essas informações todas, Raquel, que a gente traz aqui, está todo o nosso site, né? No nosso impresso também. O site é hoje.com e também nas nossas redes sociais. Então, o Hoje News vai ficando por aqui, mas voltamos a qualquer momento com mais informações.